É, meu amigo, é assim, ou você vai até o fundo ou você para no meio do caminho. Você tem que ser igualzinho um garimpeiro. Garimpeiro é assim, enquanto não acha a pedra preciosa, ele não para de cavar. Talvez você tá aí apático, anemo, desesperado, aflito, mecanismo, acesamento, não consegue dormir, né? Mas eu quero dizer pra você que você é a única fonte de motivação, é você mesmo. Não espera a motivação de ninguém, é Deus e você. Então você precisa de fazer aquilo que tem que ser feito. Você precisa de acordar de manhã e ir lá fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Porque há novas possibilidades pra você. Há novos caminhos, há novas montanhas, novas esquinas te esperam. Então você precisa de avançar. E só lembrando você que a velocidade que te emociona é mesmo que te mate. Não corra, não mate, não morra. Lembra que em casa alguém espera por você. Aquele grande abraço. E só lembrando, conforme for o tamanho da nobreza do seu projeto, é o preço que você paga. Se o seu projeto é grande, o preço é grande. Se o seu projeto é pequeno, o preço é pequeno. Não conte para Deus o tamanho do seu problema. Mas conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mantenha-se frio quando tudo estiver quente. Aquele grande abraço. Só lembrando, juntos somos mais fortes.